Hoje é celebrado em todo o país o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Em São Paulo, movimentos sociais, coletivos e entidades ligados ao tema organizaram um grande ato pela reconstrução da saúde mental após quatro anos de desmontes no governo Bolsonaro. A repórter Gihana Rodrigues acompanhou. Desde 1987, o dia 18 de maio é considerado o dia da luta antimanicomial. Na época, grupos de trabalhadores e familiares denunciaram os maus tratos que as pessoas com sofrimento psíquico enfrentavam em hospitais psiquiátricos. Agora, após o governo Bolsonaro, o desafio é reconstruir essa luta. O fortalecimento de serviços de base territorial e comunitária, do cuidado em liberdade, o que foi muito fragilizado nos últimos seis anos, especialmente nos últimos quatro. Mas ainda há muita coisa a se fazer. A gente ainda vê políticas em nível municipal e estadual, como a gente vê aqui em São Paulo, que ainda tem um caráter bastante violento, que ignora a dimensão do cuidado. A Frente de Luta Antimanicomial denuncia que é preciso concluir a reforma psiquiátrica. Diferentemente da Itália, que definiu um prazo para o fechamento dos então chamados manicômios, no Brasil, essa transição aconteceria aos poucos. O problema é que, com o surgimento das comunidades terapêuticas, esse debate retrocedeu. Mas a questão de álcool contra as drogas ainda é um debate muito difícil. Ele está muito atravessado pela questão da penúria social, do encomercimento brutal das populações. Os usos de álcool contra as drogas, das cenas de ruas, são muito mais causas para os problemas sociais do que as suas causas. Com faixas que lembram que trancar não é tratar e que a liberdade cura, os manifestantes deixam claro que a luta antimanicomial também passa por garantir direitos fundamentais, como trabalho e moradia. Não existe saúde mental sem uma vida social, sem comida na mesa, sem direitos sociais e sem cidadania. Através da economia solidária no ponto Butantan, desde 2016, a gente consegue incluir pessoas que foram por anos invisibilizadas e negadas os seus direitos ao trabalho e à vida. E essas pessoas hoje, mais de 63 pessoas passaram no ponto de economia solidária desde 2016 com a possibilidade de trabalho e renda. Na busca por respeito e cidadania, tem quem já tenha visto o resultado. Tempo atrás, eu passava mal, eu era internado, eu cuspi o remédio, o remédio que cuspia não fazia efeito com mim. Hoje tem meu medicamento, graças a população que trabalha, que paga imposto e está tendo retorno. Assim, eu não estou preso mais, estou liberto. E atenção, atenção da gente, é tudo. Porque eu bebia, eu parei de beber através do capo.